E ainda falando em Copa do Mundo, o Exército Brasileiro deve atuar na capital do país com um efetivo de 3 mil militares durante todo o Mundial. A chamada Força Planalto vai apoiar ações nas ruas e ajudar na proteção dos fornecimentos de energia, água, telecomunicações e transporte. Os militares que compõem a Força Planalto vieram de Goiás, Tocantins, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Eles vão atuar na capital federal durante a Copa do Mundo. A cidade vai receber sete partidas da competição. A Força Planalto é a nossa força operacional aqui do Comando Militar do Planalto. São 3 mil homens em condições prontos, capacitados operacionalmente, utilizando moderna tecnologia para prover a segurança e a tranquilidade para o grande evento Copa do Mundo. Além de apoiar ações nas ruas, a Força Planalto vai atuar em ações de contraterrorismo na defesa cibernética e em casos de ataques químicos, por exemplo. O grupo foi apresentado neste domingo durante a cerimônia de troca da bandeira nacional aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Também foram apresentados equipamentos usados pelas tropas, que vão atuar ainda na proteção de estruturas de fornecimento de água e energia, de telecomunicações e transportes. De acordo com o Exército, a preparação dessa força vem sendo feita desde antes da Copa das Confederações. Os nossos militares estão preparados, eles vêm de um treinamento desde o ano passado, durante a Copa das Confederações, estão prontos para atuar em caso de qualquer contingência na Copa do Mundo. Lembrando que o grande espetáculo é o futebol e nós estamos aqui para garantir isso.